...lançando o ProUni, tinha umas coisas lá pra quem declarava, ele conseguia. E eu conseguia uma bolsa muito boa, tá, mas eu consegui devido meu pai, que era o tempo policial. A mesma assim, a bolsa era quase 60%. Então eu lembro que naquela época ele apoiava muito o estudo, assim, sabe? Então aquilo ali, amiga, eu botava dele em todos os... Mas aí quando ele caiu, o povo que tava tudo formado, ele conseguiu emprego com o povo, né? Porque ele começou a roubar tudo, ele quebrou o país, não conseguia vários engenheiros formados, tinha várias coisas, mas o povo ia trabalhar hoje, porque o país tava quebrado. Foi verdade, cara, ele conseguiu formar, mas o que tem de gente aí formado? E não consegue trabalho, amiga, não tá no TV. Não tá no TV, gente. Tu vê aí, abre concurso pra gari, tem pessoal advogado em dinheiro fazendo. Só porque é o troço fixo. É uma coisa garantida, né? É uma coisa garantida. Porque não tem trabalho. Ele conseguiu formar um monte de gente, mas... E aí, agora tem que dar emprego com esse povo, né? O país parou e o povo que tem uma sabedoria, né? O povo que... É, aí cada um olha por um lado, né? Ah, mas pelo menos fez a faculdade, aí outro já pensa igual você. Então, por isso que essa questão de política, não é legal a gente discutir com... É, com quem tem seu partido definido, vamos dizer isso. Isso, é, porque não adianta. Cada um pensa de uma forma. Aí tá bem mesmo, tem bastante coisa aí. Tem. E tá tudo certo, né? Cada um tem a sua opinião. É aquilo que você falou. Porque tem dois lados, né? Tem duas maneiras de pensar, né? Quem apoia vai ter o seu discurso. Isso. E tá errado? Se tu for parar pra pensar, não tem. Além do raciocínio da pessoa, tá certo. Aí você vai ver, além do raciocínio do outro, também tá certo. Quem tá errado? Ninguém. Isso é verdade. Então, é por isso que dizem, né? Que essas coisas não devem se discutir. Religião, política, futebol. Cada um tem o seu. É igual religião. Por que tu acha que tem várias coisas? Porque cada uma tem uma interpretação. E tá errado? Não tá. Porque a Bíblia, ela deixa você ter várias interpretações. Se não existia várias, não é várias crenças, mas várias... Depende daquilo que foi interpretado. É, linha de raciocínio, né? Isso, uma linha de raciocínio. Boa, isso mesmo. Por isso que... Porque você vê, a Assembleia talvez é uma só. Mas aí eles têm uma outra linha de raciocínio. Aí eles dão a Assembleia e não sei o que. Eles estão tentando mostrar. Porque senão, ela vai ter uma dominação só. E se tu vê que a Assembleia tem a Assembleia e tem vários conceitos dentro da Assembleia. Isso, aí tem o que eu quero dizer. É a Assembleia não sei de quê, é a Assembleia não sei de quê. E cada um tem uma linha de raciocínio. Isso, imagina que são fora desse contexto da Assembleia, né? Com as outras denominações. É evangélica mesmo. Aí você vai falar que tá errado? Não tá. Porque cada um tá apoiando aquilo que acha certo. Tu tá bem. Eu passo do seguinte princípio. Tu tá bem lá, na tua? Tá ótimo. Respeita do outro. E tá tudo certo. Olha esse negócio de religião. Eu aprendi com a minha avó. Já tive. Mas hoje eu me sinto muito bem do jeito que eu sou. Porque eu respeito todo mundo. Acho que todo mundo tá certo dentro da sua religião. Minha avó era uma pessoa... Pra ter noção, ela teve 12 filhos. Eu acho muito bonita a família do meu pai. Dos 12, ela conseguiu botar todo mundo na igreja, tá? Só meu pai, que não foi ser policial, então ele tinha uma outra visão. E um tio meu, que era meio perturbadinho lá. Mas dos 10 mil, todo mundo seguiu. E detalhe, sabe qual é a criança? Todo mundo seguiu. Testemunha de Jeová. Não é uma criança tão fácil... De seguir, né? De seguir, de aceitar, porque tem as suas regras. São bem rígidas, né? Como se ele comemorar o seu aniversário, doação. Umas coisas lá que é a regra deles, né? Só que, amiga, todos seguiram. Tem um que é quase o papa dentro da religião, sei lá. Ancião. É, o ancião lá da religião. De todas elas eu sei um pouco, porque eu converso com todo mundo. E eu busco realmente entender. Não só a pessoa ir me falando e eu ficar, sabe, só ouvindo. Não, eu gosto de entender. Eu acho muito bonito esse negócio da família de seu papa. E todos se entendem. É raro você falar que 10 irmãos se entendem, né? Mas ali todos se entendem. Deve ser porque todos têm uma mesma crença, né? É muito bonito mesmo, porque tem dia que eu não tô entendendo nem comigo mesmo. É isso aí. Eles são muito, eles são muito nidos. Aí, minha amiga, eu lembro uma vez que esse aí que não era, aí a irmã lá, a filha dela lá, né, falando que o preto não sei o quê, papapá que ia para a Sembraia, que não sei o quê, falando lá, né, reclamando. Aí ela virou, isso ficou guardado, amigo. Ela virou e falou assim, ele pode para a Sembraia, ele pode para a Macumba, ele pode para onde ele quiser. Desde o momento que ele esteja alimentando o Espírito Santo dele, ele está fazendo o certo. Ele tem que estar onde ele se sente bem. Seja ele aqui, seja ele ali. Amiga, é a pura verdade. Não é você que vai dizer o que a pessoa vai fazer, não. Ela tem que estar bem, porque eu acho que cada um tem que alimentar o seu eu. Seja ele aonde for. E tem gente que nasceu para ir, para ser do Espiritismo, ela se encaixa ali. E ela está errada? Não está, porque ela está alimentando o Espírito Santo dele, é fã. Não deixa de estar. Não deixa de estar. Ela se sente bem, ela está feliz, está bom. Isso, a religião é isso, você se sente bem. O que você procura numa religião? É um bem-estar, não é? Exatamente. Então você tem que estar onde você se sente feliz. Foi mais ou menos isso que minha avó quis dizer. Amiga, eu achei uma sabedoria tão grande, mas tão grande. Ela aprendeu com aquilo. É, eu falei, se fosse outra, eu estava o quê? Estava ali falando, não sei o quê, papapá. Não, porque você tem que ir para onde eu vou, porque o outro não presta, o outro é não sei de quem. Eu fiquei assim, depois de eu discutir aquilo ali, eu levei aquilo ali como lição de vista. E eu vou te falar, eu devia ter uns 14, 15 agora, de rebelde, porque eu não queria seguir. Tu adorou isso. É, eu adorei. E aquilo ali eu levei, mas é real, gente. A pessoa tem que estar onde se sente bem. É, e aí entra no consenso da política. Se ela quer apoiar o fulano porque ela acha que ele está certo, tá bom. Pois, falar, se todo mundo pensasse assim mais ou menos igual a gente, não ia ter tanta briga também. Não ia, exatamente. Nem tanta guerra, porque essas guerras aí, vem desse princípio, né, amiga? Cada um quer defender. Não aceita a opinião do outro. Acha que o dele é melhor. O que tu vê o futebol, essa briga que é? Cara, o que que tem o cara torcer lá pra um time e o outro torcer pra outro? Não gosta daquele? Aí o outro vai bater no outro porque torce pro outro diferente? Como assim? É verdade. Sabe? Se houvesse esse respeito, era mais fácil. O que usa sai lá no pé, vai ficar julgando a outra que gosta de usar shortinho. Ela tá bem com shortinho, ela tá se sentindo bem, ela está feliz. A outra tá com o vestido no pé, ela tá se sentindo bem, ela tá feliz, tá tudo bem. Sabe? A vida era mais fácil. Nossa, seria? Seria muito mais fácil. A outra tem dinheiro porque ela trabalhou, você não trabalhou, tá tudo bem. Sabe? Não vai ficar de olho grande no dinheiro do outro, nas coisas que o outro tem. Um nasceu pra ter muito dinheiro, ele vai ter. O outro não, o outro nasceu pra ser pobre ou não quer ganhar dinheiro, acha que a vida tem que ser, né, de escassez e tá tudo bem. Tem o último ponto da sorte. É. A gente não sabe se existiu outra vida passada ou não. Cada um vem pagando ali seus preços, seus pecados, porque a gente não sabe. Sabe? Por eu não ter religião, não seguir, vou te dizer 100% que eu acredito em outras vidas, eu não sei. mas se existiu, às vezes na pessoa que ela não consegue ser rica, porque na outra vida lá eu não sei o que ela fez, sabe? É verdade. Ou não. Não sei qual é a coisa. Como eu não sei, eu não vou julgar, não vou bater na pessoa, sabe? Desejar o mal. Esse canto de cá tem mais alguma coisa não, né? Não sei, tá sentindo? Tô. Então vamos olhar. Aqui? É. Acho que tem sim. Vou cortar. E sabia que a gente vive bem melhor quando a gente pensa assim? Respeito outro. Minha vida mudou muito quando eu... Porque não foi sempre que eu pensei assim, sabe? A gente aprende a pensar com o tempo. Eu já fui dentro de... Eu já fui de igreja evangélica. Eu já fui habitualadíssima. Entende? Já. Não vou falar o nome porque eu tô gravando. Mas eu já fui. Sabe? Aquela pessoa... Melhorou? Melhorou muito. Era aquela pessoa biata. Tipo assim... Pastor pregou lá, disse que Deus tá te pedindo isso, e é isso aqui que eu não vou fazer. Eu vou fazer até o final. Sabe? É isso, é isso aqui. Ah, esse pau é pedra. Esse pau é pedra. E ia ser. E eu ia brigar com todo mundo. Sabe? Pra acreditar naquilo. Pra acreditar naquilo. Mas tinha uma coisa que eu fazia. Eu nunca fui de... De ficar conversando muito com o pastor. Ah, pastor, aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Meus planos. Tipo assim, ah, eu queria tanto isso. A minha vida ali era eu e Deus, sabe? Tipo, eu tinha muitos... É... Questionamento. Só que tem certo questionamento da igreja que você não pode falar. Porque você é perturbado. Você tá questionando demais. Vem aqui que eu vou fazer uma oração de libertação e tudo. Você tá questionando demais. Você tá querendo saber demais. Sabe? Então, eu não tinha... Minha questão era ali, ó. Joelho no chão. E ali eu tinha minhas questões com Deus. Eu tinha minhas perguntas ali. Entendeu? E na hora certa ele foi respondendo tudo. E eu fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de oportunidades. É boa ou ruim? Eu não sei se é. Eu não sei se tu é boa ou se tu é ruim. Tu vem com oportunidade, eu vou aproveitar. Se for ruim, eu aprendi. Se for boa, eu peguei. Entende? Eu sempre fui assim. Gostei de arriscar em tudo na vida. Hoje eu fico mais cautelosa dele que quebrar tanta cara. Hoje a gente analisa primeiro. Mas eu não analisava. Mas se você não arriscasse, você ia sair de manicure e você pôr no ronda, não? Exatamente. No meio dessa guerra que é onde eu estou hoje, eu tive que arriscar. E fui arriscando que eu cheguei aqui. Então eu pedia muitas coisas a Deus. Eu tinha muito questionamento na minha cabeça. Que Deus falava de ouro, de prata. E era falado de um Deus grandioso. E eu nunca aceiti a miséria, sabe? E eu olhava assim e falei, mas poxa, eu sigo um Deus que diz que é tão isso, tão aquilo, mas cadê? Né? Eu queria ver aquela promessa de Deus na minha vida. E a nossa palavra tem poder também. Muito. E eu questionava pra Deus, só eu ali, ó. Quando eu levantava com cara de que não questionei nada. Sabe? Era joelho no chão, cabeça dobradinha ali, ó. Com você e fui do lado. Chorando, eu e Deus. Você era o que você não disse, né? Será? Você veio de lado. Você estava mesmo, amiga? Trabalhar mesmo, cara? Foi. Porque eu fui mãe muito nova, né? Deixei a bichinha lá pra vir trabalhar aqui pra ajudar a sustentar, né, amiga? Eu morava no meio do mato. Mas você veio na casa da coragem ou você já tinha alguém aqui? Tinha minha irmã. Ah, tá. E a irmã mora até hoje aqui? Não, hoje em dia ela mora lá. Ela voltou pra lá. Ela voltou e você ficou. Como é a vida, né? Como é a vida. Aí eu vou te falar, isso você não arriscasse. Aí foi nesse risco da vida, oportunidade da vida, que um dia eu tive a oportunidade de conhecer o Deus totalmente diferente do que me ensinaram na igreja. E agora? Aí foi que vem a pior situação na tua vida. É aquela coisa. É tu... É tuas crenças limitantes. Porque te provaram que A mais B é que Deus é aquilo ali. E como é que tu vai fazer com a tua crença? É igual dizer pra tu. Isso aqui não é mais pedra. Agora é madeira. E tu vai olhar, tu vai ver que é madeira. E tu vai dizer, nossa, mas eu achava tanto que era pedra. Será? E aí vem o questionamento. Que não é fácil. Que não é fácil você tirar aquelas crenças limitantes que enfiaram na sua cabeça a religiosidade, as coisas, tudo que era pregado conforme a sua vontade, pra sua empresa, né? E te enfia aquilo ali. E depois tu descobre do nada que Deus não é tudo aquilo. É aquilo que, lógico, as igrejas pregam muitas coisas boas, né? Mas só que eu... As igrejas, elas são muito boas, sabe? Que não tá nela, de tá feliz. Nossa, tá bom, tá ótimo. Mas só que a minha cabeça tem sempre uma coisa a mais. Tô querendo saber sempre um porquê. E não tinha. E chegava num teto que você não tinha mais que saber um porquê. Tinha que se acostumar com isso ali. Sabe? E tipo... Cala a boca. Fica quieto. A gente me tem aonde não é chamada. Sabe? E aí eu descobri um Deus fora da igreja. Que aquele Deus fez sentido pra mim. Aquele Deus que não julga. Aquele Deus que... Tudo bem você errar. Tudo bem você pecar. Sabe? Porque dentro da igreja é aquela coisa. Você não pode fazer isso. Você não deve. Não pode. Não isso. Não pode usar isso. Não pode falar isso. Porque... Deus não se agrada. Você não pode se irar. Você não pode chorar. Não nesse... Não tão assim. Eu dou um exemplo. Você falou, né? Você quando tinha o seu dilema era você e Deus não intermediaram. E tipo, cara, tu chorou hoje, tu caiu. Tá tudo bem. É. Deus tá em pé te esperando tu levantar. Você e Deus não intermediaram. Aí eu conheci. Tem um que acha que é Deus, né, linda? Isso. E aí eu conheci o outro lado que eu... Aí eu me libertei. Eu acredito. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Hoje eu sou liberta. Hoje eu sou livre. Sabe? Eu acredito. Hoje eu sou livre. Eu acredito. Eu faço o que eu tenho que fazer. Sabe? Pra me conquistar, pagar meus boletos, fazer minha vida, né? Minha família. Mas eu sou livre. Nath, você não pode fazer isso. Isso é pecado. Por que você falou? Por que você ama aquela pessoa que não condiz na palavra de Deus? Como assim? É ser humano. Sabe? Então, assim, você não pode andar com aquela pessoa. Você não pode conversar muito, estar muito perto daquela pessoa. Porque aquela pessoa não anda conforme a lei do Senhor, tipo, que você vive. Sabe? E hoje eu ando com quem eu quiser. Eu falo com quem eu quiser. Quem eu quiser que seja meu amigo, vai ser. Não pelo que a pessoa segue, e sim pela pessoa que a pessoa é. E isso mudou muito a minha vida. Mas hoje, se eu falo isso para as pessoas, né? Que eram da mesma denominação que eu, talvez não vai entender, né? Talvez eu seja simplesmente uma desviada. E na minha cabeça, sabe o que eu sou? Liberta. Muito feliz. Com saúde. E muito próxima. Graças a Deus. Porque tem gente que ela é cobitolada. Anô, Deus. Aquele intermediário que fala que está pela palavra de Deus, né? Isso. Porque eu acredito no Deus que você pode tudo o que tu quiser. E o canal conhece direto, né? É a gente, é você. Isso. Para poder falar direto. E eu não aceito miséria. Eu não aceito passar anos dentro da igreja, viver só para ter a salvação da minha alma. Não. Eu quero conhecer tudo que meu pai, Deus, deixou. E ele diz na Bíblia que ele é dono de todo ouro e de toda prata. Por que eu vou ficar comendo feijão com arroz e morando no barraco? Se o meu pai é rico. Não entra na minha cabeça isso. Mas as pessoas que entram na cabeça dela, eu não vou julgar. Se elas querem viver, achar que morar no barraco é assim para ganhar salvação, está tudo bem. E a linha de raciocínio delas, entende? A minha não. A minha Deus prometeu. Ele disse que é pai, que ele está cheio do ouro, cheio da prata. E que ele te porar por cabeça na calda. Que você sentará à mesa com os príncipes. Eu quero. O que tem mais aí, papai? Sabe? Vamos lá. Como é que faz? Não é de graça. Tem um preço a pagar. Qual que é o preço? Eu pago o preço. O que que é? E quero continuar olhando para Deus. Não quero ter tudo isso. Que o dinheiro seja o mais importante. Não. Eu quero ter tudo completo. Porque Deus não mandou você escolher ou a saúde, ou a salvação, ou a riqueza, ou a doença. Não. Ele é completo. Então, eu quero ser salvo. Eu quero ser rica. Eu quero ser saudável. Eu quero ter uma família. Eu quero tudo. E não está escrito em lugar nenhum que eu não possa ter tudo. Entende? E sabe manter o segredo de tudo isso? Você tem empatia com as pessoas e ser grato por tudo que você tem. E pelo que ainda você vai ter. Não precisa você ter hoje um carro dos teus sonhos para te agradecer. Ser grato por isso. Comece a ser grato pelo que você quer hoje. Entende? Que Deus, com certeza, Ele vai dar um jeito de... Se você luta, né? Se você trabalha, se você quer isso, Deus vai te dar. Te dar, não. Ele vai te ajudar a achar o caminho que te leva até aquilo ali. E você mesmo pode conquistar. Exatamente. E pessoas ficam sentadas esperando as coisas acontecerem. Não vai acontecer, não, meu filho. Não é que as suas duas mãos vai a luta, não. É, então tudo bem. Deixar ela esperar até morrer. Entende? Eu não espero. Deus prometeu tantas coisas para mim. Sabe o que Deus faz? Tem gente que Deus promete as coisas. Sabe o que ela faz? Ela sempre espera. Deus prometeu tanta coisa para mim. No dia que Deus prometeu, eu já falei. Então, Senhor. E por onde que eu começo? Porque eu tenho a ciência que se eu não fizer algo, não vai chegar. Deus falou. Filha, ó. E eu vou te fazer isso e isso. Vai acontecer isso e isso na sua vida. Dentro da minha cabeça é o seguinte que Deus está falando. Você vai ter que trabalhar e se esforçar bastante para isso que acontecer. Mas vai acontecer. Sabe? E aí eu já fico que nem uma doida, ó. Por onde que eu começo? Vou fazer isso aqui. Tome, ele quebra a cara. Opa. Infelizmente não é por ali que eu quebrei a cara. Volta, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Sabe? E cá estou eu. Está certo isso. E você não pensar que assim você não ia conquistar nada. Isso. Mas todo mundo nasceu para ser igual a mim? Não. E está tudo bem. Com certeza não. E está tudo bem. Porque eu entendo que cada um nasceu com um destino diferente. Mas se eu penso assim, se eu faço assim, é porque eu nasci com destino para resolver, para acontecer, para conquistar, para fazer. Sabe? E se depender de mim, filha. Eu estou só esperando a próxima oportunidade. Eu sou uma pessoa que quando acontece um problema, eu esqueço o problema atual, eu já procuro começar a solução. Eu não fico lamentando ali. Ai, meu Deus. Olha isso aqui. Caiu no chão. E agora? Como é que eu faço para juntar o leite derramado? E não sei o quê. E eu já procuro. Falei, e agora? O que a gente pode fazer com isso aqui? Vamos tecar, jogar fora, atrás de mais? Como é que faz para juntar mais? Como que faz? E eu procuro várias coisas sem precisar. Sabia? Como assim? Eu procuro várias coisas sem precisar. Tipo, o que eu tenho mais que aprender sobre a minha vida, sobre o meu passado, sobre as minhas influências, sei lá, celestiais? Como é o mundo? Como que são as energias? Como as energias funcionam? Ah, Nath, por que? Você está querendo resolver alguma coisa na tua vida? Não. Eu quero saber como é que funciona para quando o problema vier, eu já tenho a solução. Boa. Eu tenho uma cliente que ela faz umas terapias, umas constelações familiares. Ah, Nath, você tem algum problema na família? Alguma coisa? Eu falei que eu queria ir. Aí eu falei assim, não. Então, não. Mas, e quando eu tiver, eu já sei para onde eu vou fazer. Sabe? Eu sou assim. Tem pessoas que estão com problema. Ela precisa buscar alguma coisa, mas ela não busca. Ela não está nem aí. Eu quero sempre estar com um passo à frente. Se acontecer isso, eu tenho isso aqui na manga. Se acontecer isso, eu tenho isso. E caso acontecer e não tenha nada na manga, eu arrumo a manga. E eu resolvo. A gente resolve? Porque para tudo tem uma saída. Para tudo que te acontece, tem um lado bom. Isso aí eu falo também. Tudo tem uma solução. Tudo tem um lado bom. Só não tem solução para a morte. Até tem, né? Eu descanso. Agora, com vida mesmo, o que você quiser, você consegue resolver. Só não consegue quem não... Acho que o lado bom, assim, de uma coisa que não dá para você saber é, sei lá, morrer uma criança, um parente, assim, inédito. Tu não vai ter cabeça para pensar. Eu nunca passei por isso na vida. Mas eu já quero até preparar a minha alma. Né? Porque é uma coisa que é óbvio. Mas se do mais tarde, ou a gente vai morrer, ou alguém da família vai morrer. A gente não sabe quem vai primeiro. Mas eu quero preparar a minha alma para essas perdas. O que eu tenho que fazer para, na hora desse sofrimento aqui, eu passar da melhor forma possível? Não sei se existe um preparamento para isso, mas eu... Eu acho que eu procuro. Se alguém souber... Eu acho que é a pior dúvida. Ah, Nath, você vai se preparar para perder alguém? Ah, sei lá. Como é que precisa? Se não precisar, eu já estou preparada. Assim, eu vou perder alguma coisa em me preparar para... É tipo, vou fazer um curso. Ah, você nem vai trabalhar com isso? Tá bom. O aprendizado, ninguém te tira. Tu aprendeu, é teu. Para o resto da vida. Se tu vai precisar dele ou não... Às vezes, para uma faculdade, tu não trabalha com aquilo. Mas não vai dizer que você desaprendeu. É teu. Então, por que não que eu não posso aprender? Por que não que eu não posso me preparar? Né? Então, eu tenho que acabar isso aqui mesmo. Algum psiquiatra de plantão. Você já quer estar com a solução antes dos problemas chegarem. E é isso, gente. Mais um procedimento finalizado. A chofoca e os papos não acabam nunca. E até o próximo vídeo.